Olá galera, aqui é o Alessandro, técnica eletrônica Tô com esse equalizador aqui da... acho que eu tô tendo um problema de muita luz aqui né Diminui um pouco a luz aqui Esse equalizador da Behring aqui, tá? Isso é de um brother meu, daí do DJ Ricardinho É o DJ moleque esforçado aí desde... Desde pequeno ele sempre gostou dessas paradas Aí isso aqui é uma ferramenta de trabalho dele Tá? E... Essa... Esse equipamento aqui tava sendo ligado em 110 volts, tá? Ele tem um transformador aqui, um toroidal Com duas bobinas, tá? Que as duas dava pra... As duas bobinas se você ligasse vermelho e preto Que no caso aqui o fio vermelho e preto O preto tá isolado, eu isolei Ligasse vermelho e preto Ele dava 220, tá? E... E ele sai 24 mais 24 Marrom GND aí Tá? E um amarelo 24 Outro amarelo 24 Vem pra esse circuito aqui Que faz um rebaixamento aí da tensão aí Tá? É meio que uma... uma fontezinha Retifica, né? Essa... essa... Essa tensão de saída E vem aqui pro circuito que ele... Pega um sinal pré-amplificado Tá? E vai trabalhar as frequências desse sinal Tá? Então ele aumenta e diminui aí As frequências que você aplica Então... O que que acontece? É... É... Eu não sei por que motivo Mas... Ele tava aqui como 110, tá? Tinha até uma etiqueta aqui no lugar aqui, ó Tinha uma etiqueta aqui 110 volts São as mesmas especificações Só que é com a tensão de 110 Provavelmente comprou na internet Eu não sei Comprou fora É... Num lugar que era vendido Num lugar que a tensão era 110 Acabou que teve que comprar esse transformador sim Esse auto-transformador Que ele recebe 110 Passa pra 220 Ou recebe 110 e libera 220 E ele tava usando esse transformador Aqui pelo lado de fora, tá? Pegava a tensão de 110 do auto-transformador Eu jogava aqui e o auto-transformador Ligava no 220 E parece que ele emprestou aí, ó O equalizador pra alguém E... E esse alguém aplicou o 220 direto Então o que que aconteceu? Tava azul e preto, tá? É... O vermelho tava isolado Então... Se... Se... Ligou isso aqui em 220 Essa bobina aqui, ó Ela abriu, tá? Ela não aguenta Foi o que aconteceu aqui Quando eu medi aqui com o multímetro Aqui na escala de 200 200 ohms aqui, ó Deixa eu pegar aqui Um multímetro pra facilitar A escala aqui de 200 ohms aqui, ó Eu fiz a medição aqui 200 ohms Deu aberto Porém Do preto pra... Do preto pra o vermelho Perdão Do azul, né? Preto ficou isolado Acho que aqui ficou errado, galera Acho que aqui eu me equivoquei Na verdade tá usando aqui, ó O azul e o vermelho Tá? Então no caso Aqui é o seguinte, ó Só pra não confundir a cabeça de vocês, tá? Esse do meio aqui, ó Esse do meio aqui, ó É o azul Tá bom? E esse da outra borda aqui é o preto E esse daqui é o preto Não é o azul Então tá usando agora o azul e o vermelho Que é a outra bobina A bobina preto e azul partiu Ela abriu, tá? Porque ligou no 220 Se tivesse ligado preto e vermelho Aí dava 220 Que aí 220 passa nas duas bobinas Agora como ligou só 220 em preto e azul Essa aqui partiu Aí eu usei essa daqui A intenção era passar isso aqui pra 220 direto Mas como queimou a bobina Então vamos usar só a azul e a vermelha Que é o que tá aqui Usando a azul e a vermelha A preta tá isolada, tá? Então o que que acontece? Só que aí tive que colocar o autotransformador Tá? Entra 220 Passei o... O... O conector aqui, ó A tomadinha aqui Marcha aqui pra... Pra o autotransformador em 220 220 entra Passa aqui nessa chavinha Interrompendo, tá? Uma fase da... Uma... Uma das pontas aí do 220 Fase ou neutro, tanto faz Melhor fase, né? Você joga aqui E aqui vai sair 110 E o 110 eu mandei pra cá Pro... Pro vermelho e azul Aí saiu aqui os 24 Os 25 volts Em cada ponto amarelo aqui, tá? Aí como vocês viram aí O equalizador funcionou Belezinha Tá? Ele tava funcionando Não tinha nenhum problema Eu apliquei aqui um sinal aqui De... De áudio nele, tá? É... Mas como eu não tenho uma caixa aqui Amplificada Pra receber o sinal Pra amplificar Eu... Eu medi a saída com o osciloscópio E realmente ele tá alterando A frequência certinha aqui Beleza? Tá trabalhando as frequências aqui Aí eu vou fazer nesse vídeo aí Só pra ajudar vocês aí, tá? Se te ajudou aí Deu... Deu um joinha aí Tá aqui a adaptação A gambiarra aí Vou organizar os fios aqui Com... Com fita... Com braçadeira de plástico Tá? Pra não ficar essa bagunça Aí vocês... É... Tiver... Se ajudou aí alguém aí Que... Deu um joinha aí Tá? E se for da vontade Escreva-se no canal Sempre tem vídeo aqui Beleza? Valeu aí galera Um abraço Valeu!